Precisa da minha ilusão Dona no meu coração Que tem esse jeito sereno De paixão Seus olhos encantam meu ser Desmutam meu sofrer Acendem todo o meu corpo De prazer Precisa da minha vida Eu tenho que te dizer Que a vida não é jogada não Pra não perder Viver a viver o amor Sentindo o saber ser flor Pra não se perder semente Tem medo de sentir a dor E a cor principal do amor É o rosa Rosa do teu olhar Precisa da minha ilusão Precisa da minha ilusão Estrela no brilho em vão No brilho em vão Precisa da minha ilusão Estrela no brilho em vão O que é que a minha ilusão É o que é que a minha ilusão